Quando a tarde cai Fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volvo a ser ninho Se for preciso eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona Do meu destino Assim vou me vendo Leilando na raça Sigo o meu instinto Olhos rasos da água Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela que eu devia partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais Lanquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais Fechei meus olhos pra dormir A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas Do meu destino Só vocês Assim vou me ver Leilando na raça Sigo o meu instinto Olhos rasos da água Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela Da mesma janela Que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei Te esperando Te esperando Te esperando